Olá! O Bom Apetite está no ar e a receita de hoje lembra muito o nosso churrasquinho, aquele espetinho, só aqui do Líbano. Não sai daí pra não perder como se prepara essa receita. A nossa convidada de hoje trabalha aproximadamente uns 10 anos com a gastronomia e a embaixadora do vinho no Brasil. Manu Ultramari hoje vai ensinar uma receitinha pra nós aí do Líbano. Conta pra nós como que é o nome desse prato hoje, Manu. Esse prato se chama Kafta e ele vai ser acompanhado de um iogurte libanês com pão árabe. Então vai ser um churrasquinho um pouco diferente do que a gente está acostumado, que ele é bastante forte de sabores e é um churrasquinho que eu aprendi com uma amiga minha do Líbano. Então é uma receita bem clássica da família dela. Então é uma das coisas mais legais que a gente vai estar provando hoje. Uma receita que é bem diferenciada daquelas que talvez a gente ache na internet, né? Sim. E é uma receita bem barata, né? Porque feita com a carne moída. Muito barata. Feita com carne moída de segunda, que é a carne mais barata que tem. E alguns insumos que todo mundo tem em casa. Alho, cebola, salsinha picada. Daí a gente agora vamos testar e vamos ver se fica bacana. E pro pessoal de casa, qual que é o primeiro passo que você dá pra iniciar essa receita? Tá. Eu já preparei tudo antes de começar, né? Então eu acho que o primeiro passo é deixar tudo picado, porque assim se torna mais fácil de preparar, né? De preparar. Isso. Vamos lá? Vamos começar? Então, aqui tem a carne moída, tá? 500 gramas de carne moída de segunda. A gente vai misturar a cebola, que é uma cebola média. Até vou deixar um pouquinho menos, porque eu achei bastante. A cebola, o alho. E essa receita, às vezes, eu sempre pergunto para os nossos convidados, quando vão ensinar a fazer um prato, se tem muita diferença se eles trocarem o ingrediente. Se alguém escolher outra espécie de carne, não vai ser a mesma receita daí. Pode ser que seja uma receita, pode ser que seja uma cafeta, porque em alguns lugares do Líbano, eles fazem a cafeta com carne moída de cordeiro. Como aqui é muito mais difícil de achar a carne de cordeiro, então eu acho que a carne moída é a mais fácil que pode se encontrar no super, né? Onde quiser comprar. O ingrediente que pode ser mais difícil para se achar seria a páprica doce, mas que, na verdade, se encontra em qualquer seção do supermercado que seja com temperos secos. E, para quem não gosta muito de pimenta, tem a pimenta calabresa, que daí... Ah, não gosto de pimenta, não bota pimenta, então não tem problema. Seria um ingrediente que seria também que, se não quiser, não precisa botar. Porque pimenta não é um ingrediente muito típico da nossa região. Não, as pessoas, elas... é difícil encontrar pessoas que gostem de pimenta aqui. E essa pimenta calabresa, tu acha ela mais fortinha ou ela mais amena que a outra? Pimenta preta, por exemplo, que é mais comum? Ela é uma das pimentas mais fortes, tá? A pimenta preta ainda, as pessoas aqui têm o costume de usar, mas a pimenta calabresa realmente, ela é bem mais... bem mais forte. Então, eu por isso que até vou botar bem pouquinho a pimenta. Vai ser uma colherinha de pimenta. Eu não sei se você está acostumada a comer pimenta, então... Na verdade, eu nunca fui muito acostumada pela gastronomia de casa, né? Mas aí, no Bom Apetite, o pessoal, a galera, geralmente prepara receitas que envolvem pimenta e eu... Sim, eu gosto. Claro. Eu passei a gostar a partir do Bom Apetite em diante, eu passei a gostar. Eu vou agora botar a pimenta preta, também não precisa ser muita, porque senão ela vai ficar super picante. O sal. Na verdade, a quantidade de sal vai da pessoa que se gosta um pouquinho mais salgado, bota um pouquinho mais. Então, isso depende da pessoa que estiver cozinhando, né? Sim. Tu tem esse saleiro aberto, já é a segunda casa que eu vejo esse tipo de saleiro. Não, o sal não fica úmido, não... Não, ele é um saleiro especial que o sal nunca umedece. Eu não sei o que eles fizeram com esse saleiro aqui, mas o sal fica sempre perfeito. Ah, ele já é feito para deixar abertinho e não... Feito para deixar aberto. Aham. Que bom. Daí eu vou botar agora a páprica. E agora eu vou explicar para vocês um ingrediente bem legal que a gente tem aqui hoje, tá? Que é uma noz moscada, que vem de Barbados. É a noz moscada mais rara do mundo e mais aromática. Então ela vem dentro dessa casquinha aqui. E ela é uma noz moscada diferente da que a gente compra no Super, até pela cor, pelas veias dela. Então a gente vai botar um pouquinho dela e vai sentir a diferença depois no aroma. Essa que tu mostrou para nós aqui pequenininha, fora da casca, é a comum. É a comum, que se encontra no Super. Até, olha a diferença dela. Por dentro ela é escura, as veias dela. E ela é incrivelmente aromática, muito mais aromática do que uma noz moscada normal. Então é bem bacana. Mas essa daqui tu conseguiu comprar aqui em Caxias mesmo? Não, eu ganhei de presente de amigos que foram para Barbados. Então pode usar a noz moscada normal. Eu vou botar essa aqui porque, é claro, ela é mais aromática. E de preferência também comprar ela inteirinha, assim, igual você fez, não em pó. Não em pó, porque ela perde os aromas, né? Então tudo que for ralado na hora vai ser muito melhor. Tudo que for moído na hora vai ser muito melhor. Agora eu vou botar a salsinha. Meio talinho de salsinha. E vou botar o... Esse aqui é um panko, tá? Que é um tipo de pão japonês. Mas pode usar farinha de rosca que a ideia é só dar a liga para a carne. Panko? Panko. Esse tu também não encontrou aqui. Esse aqui sim, eu encontrei em uma loja de alimentos orgânicos, né, Júlio? Às vezes aqui, mesmo em Caxias tem umas lojinhas escondidas, né? Às vezes de tempero. Tem. Que tem os ingredientes. Eu vou... Anota aí. Uma gotinha de azeite de oliva que não tá na receita, mas pode botar que dá uma liga bem boa. É um sabor bem bom também, um azeite de oliva bom, né? Sim. Então, recapitulando mais ou menos, tudo que você misturou foi a cebola, o alho, a salsinha, a... Páprica doce. Páprica doce. Noz moscada e o panko. Panko. Misturou tudo junto com a carne linda. Então ficou uma massa aqui, tá? Agora a gente vai lavar bem a mão e vai fazer os espetinhos. O interessante pra quem for cozinhar espetinho depois no forno é deixar pelo menos uma hora antes o espetinho de molho na água, tá? Porque ele pode pegar fogo, ele pode... Ele pode fazer uma lambança no forno de vocês, então... Mas isso no caso do forno fechado, assim? Do forno fechado até mesmo na frigideira. Interessante é realmente sempre deixar ele na água pra ele pegar essa água e não ficar seco, né? Pra não pegar fogo. Dica bem importante. Sempre que for usar, é verdade. É uma dica... Eu não lembraria. E daí a gente vai pegar um pouquinho de carne. Assim. E vai botar no espetinho. Gente, é muito fácil. O manuseio é semelhante com a nossa almôndega, né? É muito similar. Pode pegar, fazer uma bolinha e depois só ir colocando... Ao redor do palitinho. Então a gente vai fazer alguns aqui. Não precisa ser perfeito, tá? Pode ser... Assim, tortinho. Agora eu vou ligar a minha panela, tá? Eu até peguei hoje uma frigideira que tem as... Pra parecer mesmo um churrasquinho. O interessante de quando for fritar qualquer coisa, qualquer tipo de carne, é usar a frigideira fumegando, sabe? Tem que estar muito quente, daí a carne vai encostar e não vai grudar. Porque quando se bota a carne na frigideira e ela não tá muito quente, a carne não fica boa. Então bota a frigideira com o fogo bem alto e deixa um tempo. Quando começar a fazer fumaça, daí bota o óleo e daí pode começar a botar as caftas. E elas vão se soltar sozinhas, então não precisa ficar tentando tirar. Porque quanto mais tentar tirar, pior vai ficar... vai soltar. Como não foi pra geladeira pra ficar mais durinho, então tem que cuidar bastante nessa hora. Precisa ser uma frigideira, uma panela que seja antiaderente também. Antiaderente e que possa pegar bastante temperatura, que não tenha aquele medo. Ah, vou botar muita temperatura, vai manchar. Então tem que ser uma daquelas mesmo que a gente usa pra todo dia. Ó, já começou a fazer fumacinha. E a gente bota o óleo. E começa a botar as caftas. Você colocou nas caftas o azeite de oliva. Tem, às vezes, tem pessoas que não gostam. O que você usaria? Ou não usaria nada? Pra dar a liga, pode ser um azeite normal. Um óleo normal. Se não gostar do azeite de oliva, pra dar a liga, pode ser óleo de canola ou óleo de soja. Não tem problema. Sim. É difícil encontrar alguém que não goste de azeite de oliva, né? É um pouquinho difícil, mas sempre tem, né? Tem. Enquanto a gente espera as caftas aqui na frigideira, a gente tá tomando uma água saborizada com os aromas do líbano, tá? Que é o hortelã, o limão e o gengibre. É uma água saborizada que eles tomam muito lá por causa do calor. Eles tomam muito no Egito também. Então é uma água, assim, que combina muito com esse tipo de comida. Tá bem boa. E pra soltar realmente ficou bem boa essa água? E pra soltar ela tem que ser geladinha ou você bota... Não, ela não precisa ser gelada. Se não gostar de água gelada, pode fazer água saborizada sem gelo. E tem que deixar um tempo antes a mistura ali com a água? Pelo menos uma hora saborizando, porque senão não pega, né, o aroma. O gengibre é um pouquinho mais difícil de soltar. O limão é fácil, mas o gengibre e a menta, eles são um pouquinho mais difíceis. Então pode fazer uma hora antes dos convidados chegarem, que vai ser sucesso total. Uma dica pro verão, né? Uma dica pro verão. Isso aí mata a sede na hora. A gente não tem muito costume de tomar água aromatizada, que geralmente pega a água gelada, mas fica bem gostosa a água, assim. Deixa eu ver como é que tá. Se não soltou é porque tem que ficar mais no... Na frigideira. E o pessoal de casa não precisa se assustar achando que vai queimar, não precisa tacar muito óleo, né? Só que é uma sorradinha. Eu botei bastante, mas não precisa boiar no óleo. Então é só pra molhar a frigideira que tá bom. E é normal ter que dar um tempinho pra não precisar ir lá e raspar também. Daí dá pra testar com uma colherinha pequena. Se começar a soltar assim, já tá pronto. Ó, esse aqui não soltou ainda. Aqui não pode ter medo de se queimar, porque solta um pouquinho de óleo. Pra quem tem medo de sujar o fogão, é bom às vezes forrar, né? Se não quer, porque vai levantar bastante óleo ali. E é normal, tem que ficar com essa carinha mesmo de tostadinha. Tem que ficar, isso. Cuidado quando estiverem cozinhando com correntinha, porque elas esquentam bastante. E pode acabar se queimando. Mais um pouquinho a gente vai botar no forno pra finalizar. Aí o forno não precisa ser tão quente, porque ele já... O forno a 250 graus já tá legal, é só pra dar uma finalizada. Mas tem que... com o dourador é melhor. Se não tiver o dourador, tudo bem. Bota 300 graus e uns 10 minutinhos pra finalizar bem a... Pra ela ficar bem cozidinha, né? Porque é mais o... finaliza a parte de dentro, no caso, né? Isso, porque a parte de fora agora ela já vai tá dando... Ela já tá tostadinha. Agora falta a parte de dentro. Agora eu vou tirar um pouquinho aqui. Eu vou esperar pra depois botar aqui na minha... Ele já ficou bem mais durinho agora que ele... Que ele cozinhou. Ele já fica mesmo pré-pronto. Ele já ficou bem bonito, né? Tá, e tá com um cheirinho muito bom. E essa receita eles comem geralmente, assim... A qualquer horário do dia, ou é pro almoço, pra janta... Ah, tem quem faça churrasco durante a tarde, mas geralmente é almoço ou janta. É uma... É um prato de... Um comprimento pra almoço, pra janta. Sim. Ele vai junto com o quibe, com... Agora eu vou botar aqui no forno pra dar a finalizada. Com... Geralmente eles fazem quibe cru, quibe frito, as pastinhas, homo, está... Baba ganuche. Então é tudo misturado. É bastante coisa, é uma festa. Porque a gente olhando assim os espetinhos, lembra que vai ser um petisco, um acompanhante... Pra uma tarde, né? Pode ser, né? Uma tarde com os amigos. É bem bacana servir, né? Então por enquanto que a gente espera os espetinhos no forno, eu vou fazer o molho de iogurte. Que é iogurte natural, menta ou hortelã e dill, que é o funcho, a parte de cima do funcho. Endro também se chama. E eu vou usar um pouquinho do alho que sobrou cru, tá? Pra dar um pouquinho de sabor. Então meia colherinha de... Meia colherinha de sopa. De chá, desculpa. O hortelã. E o endro, que é uma coisa que a gente não tá acostumada a usar, mas todo mundo tem em casa. No jardim, o funcho é uma coisa que se cultiva bastante aqui na Serra Gaúcha. Eu nem sabia que essa parte do funcho podia ser utilizado como tempero. Como tempero pra salmão, como tempero pra camarão, pra esse tipo de molho de iogurte. Fica muito bom. Ah, que bom. É, é uma parte que as pessoas não conhecem, que é... É o que eu tava falando em outro programa, que em outros países, às vezes a gente tá com... Tem ingrediente em casa, mas não sabe o que fazer. É verdade. Se tu pesquisa receita de outros países, vai aprender a fazer uma receita, às vezes, bem legal e... Com as coisas que tem em casa. Com as coisas que tem em casa. Que é exatamente o que a gente tá fazendo hoje, né? Que é uma receita libanesa de raiz e a gente tá fazendo com coisas que a gente tem em casa. Azeite de oliva, iogurte natural, alho, até mesmo o funcho pra quem tem em casa. E se não tiver um ou dois ingredientes, vai ser fácil de encontrar no mercado ali, logo... Super fácil. Pertinho de casa. Um salzinho agora e daí tá finalizado. E depois a gente vai botar esse molhinho em cima das caftas e vai comer as caftas com o molho. E com o pão, que depois eu vou explicar como a gente vai fazer pra deixar ele macio também, né? Porque muitas vezes esse pão árabe, ele pode ser um pouquinho seco. Esse aqui se encontra super fácil. Tem alguns supermercados que vendem uma marca até aqui do Rio Grande do Sul. Então não é tão difícil de achar. É um pão bem diferente do nosso. É muito diferente do nosso. É um pão chato, né? Ele não é aquele pão macio. Lembra uma panqueca de pão. É, verdade. Um pão mato. Manu, geralmente quando fala em iogurte natural, o pessoal vai no mercado e compra. Mas tem aquela célula que produz iogurte, muitas pessoas têm em casa. Pode fazer com aquele iogurtezinho da célula mesmo e usar? Pode. O que vai fazer? Vai ter esse iogurte, ele vai ser muito mais líquido do que um iogurte natural. Então a pessoa vai ter que ter o cuidado de pegar papel toalha e pegar um coador, botar o papel toalha no coador e botar o iogurte aí. E claro, vai sair um monte de líquido e vai ter que deixar mais a parte grossa. Então é um pouquinho mais complicado. Não é tão fácil como pegar no super. Até o do super, eu peguei o papel toalha e tentei secar um pouquinho ele, porque ele vem com bastante líquido. Quanto mais denso, melhor como molho, né? Então tentar sempre coletar a parte mais grossa e ir colando até conseguir. Sim, isso. Colando até ele ficar denso. Ela soltou mais líquido. Hum, que delícia! Bem bonito. Agora a gente vai montar um prato. Isso tudo foi líquido que ela mesma soltou? Que ela mesma soltou, aham. Agora eu vou ensinar o segredo do pão ficar sempre macio, tá? O pão, ele é durinho, ele tem uma consistência dura. Então a gente liga o fogo e joga o pão em cima. Ele vai ficar bem macio, bem fácil de malhar e gostoso de comer. Então esse pão, ele pode ficar na geladeira um mês. E daí quando for comer, é só botar no fogo. E não precisa ter medo de tacar assim mesmo na chama. Tá. Daí a gente vai fazendo isso com todos os pães. Ele vai dando uma inchada ou é uma impressão minha? Ele vai dando uma maciada. Se quiser tocar, aqui olha a diferença. Sim. Tá bem macio e esse aqui, olha, é bem durinho. Já dá uma diferença bem grande. Nossa, se a pessoa for experimentar pegar o pão... Pão árabe? Uhum. No mercado e comer naturalmente sem fazer isso. Vai achar horrível o pão, então. Vai, vai achar horrível. Então é um truque bem importante que tem que fazer. Ele dá uma douradinha, ele dá uma tostadinha, mas é só sabor, né? Então tá ótimo. Agora a gente vai preparar o prato. Deixa eu passar esse prato aqui. E a gente pode regar a metade com um molhinho e metade deixar sem o molhinho. Uma outra dica bem bacana é usar um limão, tá? Esse limão bergamota que todo mundo tem em casa aqui na Serra é excelente, ele é muito aromático e a gente joga em cima das caftas pra dar um sabor extra. Agora eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu trouxe um vinho especial pra gente fazer uma harmonização. Porque visitar a embaixadora... E não poder provar um vinho seria até curiosidade, né? Então eu vou pegar aqui. Eu separei aqui hoje um Cabernet Sauvignon, que é um vinho... Esse aqui é do Chile, tá? Ele não é do Líbano. Mas a uva Cabernet Sauvignon é uma das uvas emblemáticas do país. É uma das uvas que mais se adaptaram ao terroir de lá. Então as comidas árabes geralmente são servidas com o Cabernet Sauvignon. Vamos provar? Vamos ver, então. Eu vou abrir aqui. Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Vou levar ali pra gente poder provar as nossas caftas tomando um vinhozinho. De acordo com a tradição árabe. Isso, libanesa. O Líbano é um país que produz vinhos excelentes. Por mais que as pessoas não saibam que lá se produz vinho, lá é um país vitivinícola bem bacana, com vinhos excelentes. Pena que é super difícil de achar aqui. E você, como uma profissional da área, diz que se alimentar tomando vinho é melhor ou é medo? Com vinho é sempre melhor. Imagina que não. Com vinho, qualquer jantar, almoço, churrasco, tem outro sabor, né? Ele acrescenta na hora de provar qualquer prato. E esse vinho aqui, esse prato é um prato gorduroso. E esse vinho aqui tem bastante acidez, então ele também limpa o paladar. Isso que é muito bacana. A gente vai provar agora e ver se realmente combina. Vamos lá? Chegou a melhor parte do Bom Apetite agora, que é aprovar a receita aqui preparada pela Manu. Se toma antes. A gente faz assim, como é que se degusta? A gente vai pegar um pedacinho da kafta e vai tomar um golinho de vinho. E vai ver se os aromas, eles se misturam na boca. Se quiser pegar com iogurte, se quiser pegar ou sem iogurte. Vou provar com o molhinho assim. Gente, maravilhoso. Fazer igual a mestre. Combinou muito. Se quiser fazer em casa, tá aprovado. Nossa, maravilhoso. Muito gostoso. E aí se quiser pegar um pedacinho de pão e ir comendo assim com a kafta. Ah, eu vou seguindo todos os passos. Pode fazer em casa. Aprovadíssima a receita. Deixar o engolinho aqui. Gente, vamos dar uma recapitulada em todos os ingredientes que a Manu fez então pra fazer as kaftas. Kafta o molho de iogurte. Ingredientes para o preparo da carne. 500 gramas de carne de segunda moída. Uma cebola média. Um dente de alho. Meio molho de salsinha. Duas colheres de sopa de farinha de rosca ou panko. Meia colher de chá de pimenta calabresa moída. Meia colher de chá de noz moscada. Meia colher de chá de páprica doce. Sal e pimenta a gosto. Ingredientes para o molho de iogurte. Um pote de iogurte natural. Uma colher de sopa de hortelã picado. Uma colher de sopa de dill picado. Sal e azeite de oliva. Para acompanhamento, pão pitá. O bom apetite está chegando ao final, infelizmente. E eu gostaria de agradecer a atenção da Manu, ter nos ensinado a preparar a kafta. Kafta. Prato aí, libaniano. Libanês. Libanês. Eu hoje estou maravilhosa. Muito obrigada, Manu. Obrigada, eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, adorei. De provar. Espero que vocês façam em casa. E depois deixem um comentário aqui embaixo. Ah, eu fiz, eu gostei. Joia? Sim, claro. Então tenta fazer em casa também. Se quiser mandar dúvidas, vamos deixar o contato da Manu. Sim. É manuoutramari.gmail.com E eu gostaria de deixar também meu site, que é manuoutramari.gr8.com para dicas de vinho, para quem estiver interessado. Claro. Aí aproveita que não é todo dia que tem alguém se propondo. Claro. Atendo informações. Então vamos ficando por aqui. Até o próximo Bom Apetite com muito mais sabor para a sua vida. Bom Apetite com muito mais sabor.